Não, né? Não, né? Cês tá me zoando, né? Cês só pode tá me zoando, mano. Que merda é essa aqui, velho? Mano, que merda é essa? Que merda é essa? Olha só, não guardei nem minha sacola, mano. Não guardei nem minha sacola, eu tô vindo do mercado agora, velho. Olha o que fizeram com a porra do meu carro. Cadê meu volante? Cadê meu volante daqui? Como que entraram nessa porra, mano? Cadê meu volante dessa merda? Mano, levaram o volante do meu carro. Levaram o volante do meu carro. Quem que vai roubar a desgraça de um volante? Quem que vai roubar a merda de um volante? Meu Deus do céu. Não acredito, mano. Não acredito, não acredito. Vou ter que pedir as câmaras de segurança da porra do mercado porque levaram o meu volante. Mano, eu não tô conseguindo acreditar. Galera, eu juro por tudo que é mais sagrado. Juro por tudo que é mais sagrado. Mano, eu fui no mercado comprar umas coisas pra mim e roubaram o meu volante. Como que sabe cês? Mano, comprei abacate. Não, olha só. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Comprei água e comprei orgulho zero e um chocolate. Mano, levaram a porra do meu volante. Sério, cês tá me zoando, mano. Cês tá me zoando, mano. Não, né? Como é que eu vou sair daqui agora, mano? Como que eu vou sair dessa merda? Foi por aqui que entraram. Porra, mas como, mano? Mano, galera, eu não tô entendendo. Eu juro por Deus, pela minha mãe. Mano, eu não tô brincando. Roubaram, levaram o volante do meu carro. Eu não tô brincando. Mano, levaram o volante do meu carro. Cadê o volante daqui? Não, né? Não, né? Como é que eu vou sair do mercado? Mano, aonde que eu vou encontrar um volante de um Uno, velho? Mano, levaram o meu volante. Caralho, levaram o volante, mano. Pera aí, rapaziada. Deixa eu ver se pega. Eu não tô acreditando. Sério, perdi até a chave do carro agora. Mano, perdi até a chave. Sério, eu não tô acreditando. Sério, levaram a porra do meu volante. Como que isso aconteceu? Como? Como? Deixa eu ver se eu consigo ir embora, galera. Será que dá choque? Mano, não vira, velho. Mano, não vira, rapaziada. Como é que eu vou embora, mano? Não vira. Mano, deve ter alguém por perto aqui. Não me trolando, só pode. Puta, é o Vini ou o Biel? É um dos dois. Calma aí, galera. Tem alguém me trolando, só pode. Mano, ninguém ia vir aqui roubar a porra de um volante. Não é possível. Só se o cara se acidentou, quebrou a porra do volante do carro dele, ele viu o meu carro parado e roubou o meu volante. Aqui não tem ninguém. Família, eu juro, por Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Juro por Deus. Isso aqui é coisa de jornal. Isso aqui é coisa de jornal. Mano, podia ter roubado o carro. Podia ter roubado qualquer coisa. Roubaram o meu volante. O bagulho não tá escondido em lugar nenhum. Mano, o bagulho não tá em canto nenhum. Eu juro que levaram. Não, vocês devem achar que eu tô zoando com vocês. Vocês devem achar que eu tô zoando com vocês. Eu fui no mercado. Eu demorei 10 minutos, gente. Mano, eu demorei 10 minutos. O volante não tá em lugar nenhum, eu juro pra vocês. Olha o ouvido quebrado. Eu nem mexi, ó. Tô no plástico. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Mano, mas como que é entrado? Só se botaram a fita certinha aqui. Porque tá certo, mano. Será que a pessoa tirou isso aqui e entrou? Ah, pode ter tirado isso aqui e entrado, ó. Filha da puta. Mano, deve ter alguém por perto aqui e eu não tô vendo. Alguém tá me trollando. Só pode. Deve ser algum amigo meu, alguma coisa. Não é possível. Calma aí, eu vou tentar descobrir. Oh, não! Oh, não! Não conhece, cara. Sim, sim. Não, não. Oh, morceguinho, por acaso, mano. Só por acaso. Você conhece isso? Você reconhece o que está na minha mão? Sou merda. Família. Morceguinho, só pra você saber com quem você tá mexendo, tá ligado? E eu sempre falo na vida, mano. Eu sou o cara mais virtual do YouTube, fechou? Só pra te deixar ciente. Onde que tá o teu volante? Esqueça tudo, meu parceiro. Mano, acabei de descobrir quem que roubou o meu carro. Não é possível. Da onde que sai as ideias de um retardado desse de vir no mercado? Como que ele sabia que eu tava no mercado, mano? Puta, eu postei meus stories, mano. Puta que pariu. Galera, o Vini, o Vini pegou a merda do meu volante, mano. Como que eu vou sair daqui, Vini? Como que eu vou sair daqui, mano? Vocês não tem noção do desespero que eu tô, mano. Eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado de nervoso. Eu vou ligar pra ele aqui, só que eu só tô com o meu celular, então eu não consigo filmar e ligar pra ele. Vou ligar pra ele pra ver o que ele quer pra devolver o meu volante, que não é possível. Ele deve estar em alguma esquina aqui, rindo da minha cara, até umas horas. Porque eu nunca vi isso aqui na vida. Levar o volante. Beleza. Leva uma roda, leva um vidro, quebra um vidro, igual ele quebrou aqui, o idiota. Normal, mas levar o volante? Vou dirigir como? Não tô crendo não, gente. O Vini foi longe, mas... Pai do céu, o Pia levou o meu volante. Mano, eu vou embora de a pé. Mas eu... Eu vou pensar em alguma coisa. E ele tá ferrado na minha mão. Família, eu tô indo de a pé, mas ele me paga, tá? Pode ter certeza que ele me paga. Eu vou de a pé, tô levando minhas coisinhas aqui. Mas isso não vai ficar assim, não. Então, vocês sabem muito bem que a garagem do Vini é bem pequena. Bem pequena, tá? Bem pequena. E não cabem todos os carros dele lá. Então, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou me vingar daquele jeito, tá? Eu vou pensar em alguma coisa. Se vocês tiverem alguma ideia, pode comentar aqui embaixo. Eu vou pensar em alguma coisa pra fuder a vida dele. Você não tem noção o tanto que eu vou fuder a vida dele. Ele vai me devolver esse volante implorando por misericórdia. Vocês vão ver. Calma que vocês vão ver, tá? Ele vai me devolver esse volante implorando misericórdia. Porque eu vou acabar com o carro dele. Mano, eu vou acabar com o carro dele. Ó, ele não tá em nenhuma esquina. Mas deixa. Família, já visitei o ano. Achei que era do cara ali a Paraty, família. Ele ficou me olhando, tá ligado? Oba. Ó, família. O Neira de Manoebras. Tá aqui, família. Nossa, família. Vai ser maravilhoso só ver esse vídeo. Vou deixar a motinha até ligada, família. Aqui, ó. Tá ligado? Deixa ela ligada. Tá desengatada. Ó, a gente pega. Abre aqui, ó. O pininho. Fácil. Abre o pum. Será que os caras vão pensar que eu tô roubando, família? Ah, essa aqui é a cagada, né? Eu sei preso ainda aqui, família. Deixa eu socar o banco pra trás. Não, se os caras verem, eles vão achar que eu tô roubando, né, família? Ó, trouxe essa ferramenta aqui, família. Não sei nem como que faz isso. Ó, que caralho. Ó. Tá ligado? Vamos ver. Isso daqui, acho. Ai, fácil, família. Achei que ia ser mais difícil. Eu vi tudo no tutorial, tá ligado? Tá ligado? Eu vi tudo no tutorial.